Salve pessoal, meu nome é William Tadeu, eu tenho 29 anos, ando de skate há 15, moro na Zona Leste de São Paulo e hoje eu tô aqui pra falar um pouco da minha coleção de tênis e falar também um pouco aí sobre a pessoa que me influencia no skate já foi bem usado pessoal, esse aqui é o Paul Rodrigues 1, quando lançou os Dunks SB eu fiquei desesperado é o Lance Mountain, foi desenvolvido a Nike parceria com o Lance Mountain, Mike Carroll esse aqui é o Mike Carroll 4, esse tênis é um IPF, o que eu acho que são mais característicos de skate é o Half Cab alguns estilos até que não são imitáveis, mas o do Stefan Janowski infelizmente ninguém consegue imitar e ele executou muita manobra legal, era um cara que eu me inspirava muito quando eu ia andar de skate